Preste atenção. Obediência é necessária para receber o milagre da parte de Deus. Você quer receber o milagre? Você quer receber a cura? Você quer ser restaurado por Deus? Você precisa ter obediência à direção que Deus te dá. A obediência é necessária para receber o milagre da parte de Deus. Todo direcionamento de Deus é caminho de vitória. Então se Deus te deu direcionamento e você não está obedecendo, você está sofrendo. Tem muita gente que conhece a Deus, já teve experiências com Deus, conhece a palavra e não obedece. E porque não obedece, sofre. Agora, não quer dizer que os direcionamentos de Deus são fáceis. Deus, quando Ele dá um direcionamento, é desafiador. É para mexer com a nossa estrutura. É. É assim que Deus faz. Pelo menos foi assim comigo. E é assim com todo mundo que eu converso, que teve grandes resultados na vida diante de Deus. Quando você toma um caminho que Deus te dá, esse caminho é desafiador. Mexe com a gente. Mexe com a nossa estrutura. Tem gente aqui hoje, que você está sendo direcionado por Deus já tem tempo. E você começou a obedecer. Você sabe o quanto isso está mexendo com você. Mexe com o seu interior. Mexe com todas as áreas da sua vida. Mas entenda, muitas vezes, obedecer a Deus vai doer. Dói por quê, Tony? Dói porque você está estagnado. Dói porque você está fazendo coisas que não agradam a Deus, mas é gostosinho para você. Só que a dor é a fraqueza saindo. Dói, mas depois você vê a colheita, você vê o resultado. É extraordinário. Então veja, quando eu obedeço a Deus, eu posso até sofrer agora. Pode me desestabilizar. Pode estremecer minha vida. Mas depois eu recebo a vitória. Eu recebo a abundância. Eu recebo o crescimento. Mas eu também posso escolher não obedecer a Deus. Aí você escolhe o caminho da desobediência. E vai sofrer lá na frente. Quem desobedece a Deus não sofre agora. Mas sofre lá na frente. E o sofrimento, ó, demora muito. Mas lá na frente, lá na frente, recebe vitória, crescimento e abundância. Deus não trabalha com curto prazo. Deus trabalha com processos. Obedeça. Eu sei que muitas pessoas não estão obedecendo porque estão com medo do sofrimento momentâneo. Da dor que vai te causar. Pois é. Então deixa eu te contar uma coisa. Pior é a dor de não obedecer a Deus. Sabe por quê? Porque Deus vê. Deus vê agora. Deus vê amanhã. Deus vê o mês que vem. Deus vê o ano que vem. Deus vê dez anos pra frente. Deus vê a sua vida inteira. É por isso que Ele está te direcionando a tomar certas decisões hoje. Porque Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe. Eu sei que muitos têm medo de obedecer a Deus. Porque às vezes Deus pede pra gente fazer coisas que nós nunca fizemos na vida. Mas você só cresce se você obedecer. E muitas vezes você vai ter que quebrar a cara pra crescer. Pra aprender. Não espera quebrar a cara não. Obedece logo.